Olá, meu nome é Cristo Fergarman da Orásio Grupo para a Cláudia do Brasil em 60 segundos. Vamos lá para a pergunta da semana. O que a eleição para as presidências da Câmara e do Senado dizem a respeito da base parlamentar do novo governo? O resultado das eleições certamente foi favorável ao governo do Nova, em particular a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Mas a grande lição que sai dessa eleição é que as dificuldades políticas do governo Lula vão se encontrar no Senado, sim. De acordo com um estudo feito pela própria Orásio, logo depois das eleições presidenciais e parlamentares, estimamos que a base parlamentar ideologicamente de direita e que se opõe ao petismo representa quase 33% dos deputados eleitos na Câmara de Deputados e uns 38% no Senado. Esses 38% equivalem a 31 senadores. Os votos que Rogério Marinho recebeu para a eleição da presidência do Senado representam 32 votos. Em outras palavras, quase idêntico ao estudo que nós fizemos. Dado que a aprovação de uma emenda constitucional requer três quintos do Senado ou 49 votos, isso sugere que o governo Lula não tenha uma margem de manobra muito grande nessa casa. A boa notícia, entretanto, é o seguinte. Na agenda legislativa do novo governo, só existe uma emenda constitucional que realmente é prioritária. Isso é a reforma tributária que unifica o IVA. Isso é um tema federativo e não tão ideológico. Logo, acreditamos que essa reforma tende a ser aprovada. E o resto da agenda não requer grandes reformas constitucionais. Logo, a base parlamentar do governo Lula deve ser manejável desde que a economia vá bem. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto